A cidade está sendo bem atendida, mas não tem aquele profissional ainda capacitado que atenda a todos. Olhando no modo geral da cidade, muita gente busca na capital, que é próxima, na região metropolitana, ela busca o melhor profissional para atender. Mas como vai crescendo, a cidade vai crescendo, a gente precisa de mais profissionais. É um dos motivos que eu vim aqui para me capacitar e dar um bom atendimento. Eu sempre fui motorista carreteiro, viajando pela região sul do Brasil. Eu venho de um berço de caminhoneiro, então meus avós, meu pai, e eu sempre tive aquilo que eu queria ser caminhoneiro. Mesmo que eu tivesse uma formação em algum outro nível, o meu sonho sempre foi ser caminhoneiro. E a partir do tempo, você vai amadurecendo e vendo o espelho que eu sempre tive na minha casa, eu disse, não é isso que eu quero para frente. Já porque eu tinha aquela vontade, que tinha no sangue, meio que se perdeu. E eu comecei a procurar um outro leque, alguma outra, o que eu vou fazer para não ficar a vida toda em cima disso. Então eu procurei assim, um guio útil e agradável. Gosto de pedalar, gosto de ciclismo. E eu disse, eu vou procurar atender a minha vontade junto com alguma coisa que eu possa engariar para ser feliz futuramente. Antes de viper-escola, você já tinha mexido em alguns férios, em algum modo que se deu? Só caseiro, assim, só bem sem ferramenta, meio que usando o que tinha, um alicate. Então eu disse, não, preciso me capacitar e ver, começar do jeito certo. Não adianta aprender do jeito errado, que não vai dar certo lá no final. Superou em todos os quesitos a minha expectativa. Desde o primeiro dia que eu cheguei assim, já fui bem recebido. E a gente vai, cada dia que passa, você vai tendo um melhor contato com os professores, conhecimento, com o ambiente. Parece que eu estou em casa. Já, a partir de agora, eu finalizei e já vou achar, a partir de amanhã vou começar a sentir saudade. Você agora, apesar de já ter trabalhado, está febrando esse ciclo. Sim. Como sua família reagiu a isso? Deu apoio 100%. Minha filha, minha esposa, meus pais, sei lá, eu estou tendo uma oportunidade única na minha vida. Eu pedi o desligamento da última empresa que eu trabalhei. Até o meu próprio chefe disse, vai lá, tudo que se aprende na vida não é perdido. E se um dia não der certo, pode voltar a conversar comigo e as portas estão abertas. Então eu saí de maneira tranquila, minha família sempre apoiou. E eu disse, vamos lá, a gente tem que correr de trás para mais tarde desfrutar daquilo que você correu. Não é do dia para a noite em que você se torna um profissional. A pergunta que sempre me faziam é, você vai lá fazer o curso, já vai voltar a abrir uma oficina? Eu preciso ir lá, bater o conhecimento e voltar com uma bagagem maior, para daí sim eu discernir o que eu vou fazer. Eu, no momento do meu pensamento, me inscrever em alguma oficina lá pela região, isso é para mim começar a me aperfeiçoar, né? Por enquanto eu ainda estou gatinhando, então daqui a pouco eu começo a andar e vamos lá para frente. De repente, mais tarde, não é descartado que eu possa abrir minha própria oficina ou uma representação de bike, mas eu preciso ter conhecimento, ainda vai muito longe. A minha profissão exigia muito de mim, assim, 24 horas. Não era nem horário normal. Então já passei dias e noites sem dormir. Com isso você vai jogando na saúde fora. Eu quero mudar um pouco para esse perfil, para mim ter um pouquinho mais de qualidade de vida, cuidar um pouquinho mais da minha saúde, dar um pouquinho de mais, uma atenção melhor para a minha família. É isso que eu preciso fazer para o futuro. Mudar de profissão e agora botar umas regras, assim, para alinhar as coisas. Do jeito que eu estava, estava meio desalinhado. Valeu a pena ter que vir aqui em São Paulo, ter feito esse investimento, feito o curso para o nome da família? Valeu a pena. Tudo que você tem aqui não é do dia para o dia que você consegue botar em prática. Você tem que voltar, digerir, relembrar tudo. Os professores passam muita teoria, muita prática. Então, eu acho que a hora que eu voltar lá, eu vou começar a absorver melhor tudo que eu aprendi aqui. De repente, eu olhar alguma coisa na postila, nas anotações. Mas valeu muito a pena. Eu indico de olho fechado, 100%, todos que virem perguntar, venham atrás, busquem o melhor conhecimento de profissionais. Porque aí sim você tem um resultado melhor no final. Corre de atrás, busca aquilo que você mesmo espera para você. Não fica muito focado no que os outros vão dizer. Vai em busca mais do que você tem no teu sentimento. Porque aí sim você tem no teu sentimento.